Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou de volta, hein? Tenho mais informações importantes para compartilhar com vocês. Pessoal, na realidade eu tenho uma bomba, tá? Uma notícia bomba para compartilhar com vocês. Eu preciso da companhia de todos, tá? Não saia do vídeo, porque você precisa saber dessa informação e eu quero saber a sua opinião sobre ela, tá certo? Já, já eu te conto. Você tem entre 60 e 65 anos? Fica comigo porque a notícia é bombástica, tá bom? Eu já vou te contar, tá certo? Quem ainda não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo aqui pelo canal, eu já te convido a se inscrever, tá? Aqui embaixo tem um botãozinho vermelho, inscrever-se. Clica nele, clica no sininho ao lado, coloque em todas para que você possa ser notificado de todos os nossos vídeos, que aliás, todos os dias tem conteúdos novos para todos vocês, tá certo? Então, fica comigo aí, que agora eu vou contar coisas boas para vocês. Quer dizer, uma é boa, né? A outra, como eu disse, é bombástica, tá? Então, não saia do vídeo, tá certo? E também, não se esqueça do joinha, hein, gente? Vocês estão economizando no joinha, que que é isso? Não paga nada, gente. Senta o dedo aí nesse joinha, fazendo favor, tá bom? Conto com a ajuda de vocês, tá? Bom, pessoal, vamos iniciar o nosso assunto de hoje. Antes de eu iniciar, só estou lembrando que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo, tá? Um cursinho para que você possa fazer uma renda extra. Atenção, pessoal, quem estiver precisando de renda extra, tem um cursinho aqui na descrição, baratinho. Tenho certeza que vocês vão gostar. Dá para fazer muita coisa diferente. Então, clica, leia lá com atenção, para que você possa, se você, claro, se identificar, né? Clica, compra lá o cursinho, que eu tenho certeza que você vai fazer um bom dinheiro, tá bom? É uma dica aí para vocês, tá? Agora, pessoal, vou falar com vocês, então, sobre vários assuntos, tá? Não saia do vídeo para que você não perca essa informação importante. Muitas pessoas, às vezes, reclamam, né? Ah, mas eu não estava sabendo disso, você não falou nada. Falo sim, é que às vezes vocês saem do vídeo e não pode fazer assim, tá? Porque senão a informação fica incompleta realmente. E você, que tem entre 60 e 65 anos, não saia por nada, por nada. Fica aí comigo que eu vou te contar o que está acontecendo. Antes disso, eu vou falar com vocês, pessoal, sobre um programa que começará a ser pago a partir de outubro. Isso mesmo, já foi sancionado, já está em vigor e a previsão é começar a pagar, então, a partir de outubro. Outubro, maravilha, vai ajudar muitas pessoas, tá? Vai ajudar diversas pessoas que antes tinham medo de retornar ao mercado de trabalho e perder o seu benefício. Eu estou falando, pessoal, do auxílio inclusão, tá? Muitas pessoas ainda nem conhecem o auxílio inclusão, mas as pessoas que recebem BPC-LOAS, tá? Tem algum tipo de deficiência e conseguirem aí voltar ao mercado de trabalho. O que vai acontecer? Antes, essas pessoas tinham medo. Por quê? Voltou ao mercado de trabalho, perdi o BPC. Mas e se depois ficasse desempregado, não é mesmo? Como que ia fazer para voltar para o BPC, a gente sabe que é uma burocracia danada, né? Agora, através do auxílio inclusão, não, pessoal, vocês não vão perder. Eu vou explicar agora rapidamente como funciona e vocês aposentados, pensionistas, entre essa idade que eu falei, não saia do vídeo, tá? É rapidinho. Gente, pessoal do BPC que voltar a trabalhar, voltar para o mercado de trabalho, o que vai acontecer? Você pode receber até dois salários mínimos da sua empresa, onde você vai trabalhar, mas você não vai perder integralmente o seu benefício do BPC. Você deixará de receber um BPC LOAS e passará a receber o auxílio inclusão, tá? Que será no valor de R$550, coisa que antigamente você perderia tudo, agora não. Além de receber o salário da sua empresa, você ainda recebe essa ajuda do governo de R$550, tá certo? Caso você seja dispensado da sua empresa, ah, estou trabalhando, mas a empresa dispensou. E agora, vou ficar só com os R$550? Não, pessoal. Aí, você volta para o BPC de forma automática, tá? Automática. Só comunicar que foi dispensado da empresa, apresenta a documentação, volta para o BPC. Deixa de receber auxílio inclusão, volta a receber o seu BPC normalmente. Bom demais, né, gente? Eu achei maravilhoso. Vai ajudar muitas pessoas que recebem BPC LOAS, que poderão hoje tentar voltar ao mercado de trabalho e ter ainda um respaldo do governo, tá certo? Quem aí de vocês é BPC e pretende, vai ver se consegue voltar ao mercado de trabalho? Coloca aqui nos comentários para que eu possa saber, tá certo? Vocês reclamam que às vezes não tem notícia do BPC? Olha a notícia do BPC aí, gente. Sempre tem sim, tá? Bom, agora vou falar com vocês sobre... Olha, esse assunto, de verdade, me deixou chateada, viu? Estou chateada e eu vou querer saber a opinião de vocês, tá? Eu quero saber a opinião de vocês. Gente, tem um projeto de lei que está em tramitação, que é o 5383 do deputado João Campos, tá? E esse projeto de lei, ele visa, sabe fazer o quê? Alterar a lei 10.741 de 2003 e a outra lei 10.048 de 2000, tá? Onde vai mudar o estatuto do idoso. Olha isso, gente. Gente, prestem muita atenção. Vocês estão me entendendo, né? Está querendo alterar essas duas leis que já estão em vigor, tá? E mudar a idade. Ou seja, hoje, para ser considerado um idoso, quantos anos tem que ter? 60 anos, correto? Pois bem, gente, esse projeto de lei visa passar para 65 anos. Qual a sua opinião? Você concorda com isso? Ele coloca em suas justificativas que seria um absurdo chamarem de idosos pessoas entre 60 e 64 anos, né? Que as pessoas estão em condições laborativas, as pessoas têm condições de trabalhar. Sim, muitas pessoas têm, sim, a partir dos 60 anos ainda, condições de trabalhar. Mas já lutaram muito, já trabalharam muito, não é mesmo? Não podem desfrutar um pouquinho de alguns benefícios que se dá ao idoso a partir dos 60 anos? Para ele, acho que não. Para ele, tem que ainda trabalhar mais um pouco, tá? Agora eu quero saber a opinião de vocês, pessoal. Porque esse projeto de lei dele visa alterar a idade do idoso. Ou seja, passar de 60 anos para 65 anos, tá? Então, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês concordam com esse projeto de lei. Se vocês se sentem, por exemplo, incomodados em serem chamados de idosos, né? Mas porque está na lei. Não significa que você é velho. Não. Mas você pode, sim, desfrutar, não é mesmo? Dos benefícios, dos pequenos benefícios, né? Que se tem a partir dos 60 anos. Não é mesmo? Então, coloca aqui nos comentários qual a sua opinião sobre este projeto de lei. Que, no meu ver, realmente não faz nenhum sentido. Tá bom? Peço para que vocês compartilhem. Para que mais pessoas possam saber. Tá certo? Pessoal, fiquem com Deus. Um beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau.